Peixe! Peixe? O peixe tá uma delícia! Pois é, mas você não quis colocar a mão na máscara! Eu não! Eu não queria não! Olha só! Não, pega dois! Eu dá pra ela colocar no buraquinho do 10! É, oi! É pouquinho, mas já dá pra ela! Se ela quiser levar até uma pesquinha pro rio, dá! Uma pesquinha? Dá! Mão tô comendo o cheiro do peixe! Imagine se eu levar a faísca dele! Só ela não! Com vontade, o pôr com Deus vai muito! Ô, Fra, se você quiser levar o peixe, poder fazer uma lembrança no rio, pra ir visitar o rio, só você não escovar os dentes! Tem que falar qual é que se o pôr com Deus vai muito! Vale! Ela vai sustentar com esses peixes! Vai, oi! Eu pesquei só um! E meu tio conseguiu pescar o outro! Ninguém tá comendo mais peixe! Só eu, só a rainha aqui! Mas tá uma delícia! Minha tia arrasou! Muito bom! Ó! Deixa eu te apresentar! Meu tio Julinho! É! Ele veio aqui almoçar comigo, pra se despedir! Minha avó! Tá na janela! Vem aqui me ver comendo peixe, pra ver se o peixe tá bom! Tia Aparecida! Qual o sabor que o peixe tá? Olha, o sabor é diferente do sabor do peixe lá do rio! Porque é peixe de água salgada! Aqui é peixe de água doce! O sabor é bem leve! Né? É bem gostoso! Ela tempera o limão e por aí vai! Porém, o peixe não fica em nada parecido com o do rio! É muito gostoso mesmo! Pena que vocês tão vendo! Sentir, meu filho, vocês vão ficar na vontade! Tem que vir aqui pra Minas pra sentir, né? Aí, quando eu voltar em dezembro ou nas próximas férias... O que que vai acontecer? Eu vou comer, ó, desse tamanho! A tilápia... Qual é o nome da outra? Tilápia o quê? Traíra! Traíra! Eu tô comendo o quê? Já descobriu se é tilápia ou traíra? Ah, gente! Eu tô comendo a tilápia! Meu tio tá falando que era traíra, sabe? Meu tio volta! Olha o tamanho do prato dele! O peixe tá tão grande que... Pega ele assim e põe na boca pra você ver! É grande, mas é só uma vez que eu come! Ué, Fra! A gente tá conversando aí, tem medo, você tem que falar assim... Meu Deus! Depois eu vou fazer isso, fazer aquilo... Como assim? A primeira é Deus! Você não faz nada sem Deus, não, minha filha! Eu sei, boa! Mas, meu Deus, na minha vida, sempre foi tudo! É, tem, tem! Se ninguém não tava nem aqui! Mas, se você tá conversando ainda, você tá lembrando de Deus, né? Eu já! O peixe é tão grande... Ontem de noite eu só agradeci a ele por estar aqui, sabia? Viu? Pega o peixe pra você ver se você aguenta ele! Olha o tamanho! Olha o tamanho do peixe! Que metepa! Ela tá fazendo propaganda do peixe dela, gente! Não tá entendendo! Tá entendendo! Não, você vai ver em dezembro quando você vim aqui... É! Vocês memorizaram, né? O tamanho do peixe é esse aqui! Isso aqui é um filhote! Vocês vão ver o tamanho dele quando eu vier em dezembro ou no ano que vem, nas minhas próximas férias! Vamos ver como é que vai ser! Não tem peixe maior! Ganou no início! Tá! Tá maior! Nem quente pra luz! E quem quiser saborear deste peixe... Que venha na próxima vez comigo! Isso mesmo! Que receba esse convite! Agora, minha filha, até a próxima vez que eu vier aqui em Minas, tá bom? Isso! Beijo pra todo mundo! Pra toda minha família! Obrigada! Beijo pra todos! Beijo!